Perfeito. Então aqui nós temos imagens, essa apresentação foi feita pelo João Vitor, João Vitor tá com a câmera aberta? Tá, né João? Foi feita por ele, em conjunto também com a Denise, que traduziu para a gente, inseriu outros elementos. Essa é uma imagem do nosso campus, aqui em Matão, na cidade de Matão. É o Instituto Federal, é uma instituição pública, nós temos cursos para o ensino médio e cursos para o ensino superior, e também após graduação, e cursos de extensão, cursos voltados à comunidade. Então no mesmo prédio, na mesma instituição, nós temos alunos do high school, né? E undergrad. Depois a Denise faz a tradução. Sim, está correto. Vamos lá. Aqui onde nós estamos, no mapa aqui do Brasil, na região sudeste, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, a outra imagem da cidade de Matão, aí pelo Google Maps, né João? Se você quiser falar também, João. E ali, né, onde é o nosso campus, no início, na entrada da cidade, né? Uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, aqui no interior de São Paulo. E você, Denise? Sim. Então, aqui são algumas fotos da universidade, e aqui um mapa mostrando um pouco onde está a universidade, então está no estado de Nova York, mas no norte de Nova York, e aqui eu coloquei uma foto do outono, né? Que agora a nossa universidade está exatamente como está nessa foto, está muito bonita agora. Você acha necessário a tradução da outra parte que eu fiz em inglês? Ok. Então, o professor Valquira just talked about her university, the institution that she works for, they have high school and also undergraduate programs. Então, o nosso clube de leitura, como eu disse, ele é um projeto de extensão, ele nasce em 2019, né? Juntamente com estudantes do campo e outros professores. Durante agora a pandemia, né? A gente fazia os nossos encontros, né? No gramado do nosso campus, esse é um dos encontros, né? Um dos primeiros encontros com a leitura da Shimamanda Adichie, nosso primeiro livro. Nesse momento agora da pandemia, a gente tem conseguido manter esses encontros, mas de uma maneira diferente. a partir de todo esse novo meio, né? Que é esse meio virtual, que todo mundo está enfrentando a mesma situação, né? Mas a gente tem se utilizado desses meios para estarmos juntos, né? Continuar as nossas leituras, as nossas discussões, sempre com muito afeto e muito respeito. Esse encontro de hoje, né? Surgiu de um convite feito à professora Denise, porque a gente, o livro que a gente escolheu, todo mês a gente tem a escolha de um livro feito coletivamente. E o livro desse mês, do mês de outubro, foi uma sugestão do João Vitor, né? Justamente o ódio que você semeia. E lendo o livro, eu achei que seria muito interessante a gente conseguir fazer um diálogo, né? Com vocês aí, né? Apresentar de maneira mais evidente a realidade nos Estados Unidos. Eu acho que o livro aponta, né? Similaridades muito grandes, né? Entre a população negra, entre o que vive a população negra nos Estados Unidos e no Brasil. Essa ação também, né? De hoje, ela tem o apoio, tem a realização também na nossa assessoria de relações internacionais. A gente tem aqui o professor Wagner, que é membro, né? Do clube de leitura e também é o representante da Arinter, né? A Associação de Relações... Assessoria de Relação Internacional no nosso campus, tá? Quer falar, Denise? Acho que eu falei muito, né? No? Professor Valkirio has explained that before the pandemic, they used to meet on the grass, like these guys can see in the picture, to discuss about the books. But now they continue doing the meetings virtually. And I thought it was still... Ah, and then she... The book that we are going to discuss now, she invited me and you guys, right? The Portuguese student at UAlbany, to participate in this discussion, because she felt that there are similarities between what is in the book, discussing the book between Brazil and the United States, and she wanted to invite us to participate. I wanted to introduce... Thank you very much. Agradecer a professora Denise por ter aceito, né? Esse convite, ter se jogado aqui nesse desafio, desse primeiro encontro. A gente agradece. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né, Denise? Obrigada. Queria deixar um registro para que vocês, alunos da Denise, meus alunos, professores, pessoas da comunidade que viram a nossa divulgação, sintam a vontade para falar, né, tanto em inglês como em português, né, Denise? Fiquem à vontade. Acho que esse é um espaço de amigos, né, que a gente recebe de uma maneira muito agradável. Está todo mundo aprendendo, né? Do lado de cá aprendendo inglês, daí aprendendo português. Então sintam-se à vontade, tá bem? A gente tem também aqui, né, a presença de integrantes do clube. Eu coordeno o clube de leitura, mas ele tem uma equipe de professores, né? Vou falar que nominalmente eles estão aqui. A professora Dinani, o professor Wagner, o professor Ubirajara, o professor Antônio Marcos, que eu não sei se ele já está aí, se ele conseguiu entrar, né? Também a professora Cíntia, que agora está na Universidade Estadual do Norte do Paraná, não está nesse momento com a gente, mas também faz parte. A professora Elisângela Santos, que é do Campos de Presidente Itácio, também faz parte da coordenação. A Lilian Sampaio, que é do Corio Oso, ela canta e é professora também na Escola Iracema Nogueira, aqui representando a comunidade, né, o pessoal de Matão. A Thais, a Evelyn, Ingrid e o João Vitor, e outros alunos que fazem parte do nosso clube. Então, em nome do João Vitor, agradeço todo mundo que estiver aqui, que entrar, né, nessa nossa discussão. A gente está aqui com outros estudantes também, que não são, não fazem parte regular, né, dos nossos encontros, mas estudantes do Instituto Federal, porque esse convite foi aberto a todos e todas. Então, agradeço demais a presença de vocês. Quer traduzir? A professora Valkyria was just saying that this project is, this project of a book club is a partnership with a number of professors from other schools and also people from the community, institutions that work with young people. So, it's actually a big project with many people, and she was thanking them. A gente também tem aqui, né, parceiro do nosso projeto, o projeto Pescar, e a Suelen está aqui. Eu vou até passar a foto aqui, né, Suelen, nossa parceira, a gente vem realizando muitas ações, e agora, nesse mundo virtual, a gente tem conseguido, né, por mais as dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente tem tirado, tentado trazer os aspectos positivos, né, Suelen? Quer falar um pouquinho do Pescar para o pessoal? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Val, Denise, e todo mundo do Clube de Leitura Ubuntu. É um prazer estar aqui hoje. O projeto Pescar, ele é um programa socioprofissionalizante, onde os jovens com idade de 16 a 19 anos têm a oportunidade de uma formação profissional e pessoal, dentro da empresa parceira da Fundação Projeto Pescar, que aqui em Matão é a Citrosuco. Todos os anos a gente tem uma nova turma, esse ano a gente está com a 18ª turma, então o Projeto Pescar já acontece há 19 anos aqui em Matão. E o objetivo principal do projeto é dar oportunidade para jovens de vulnerabilidade social, ter uma formação e se preparar para o mundo do trabalho. Como nós temos a formação pessoal aí com 60% da carga horária total do curso para essa formação, nós iniciamos, então, no projeto de extensão junto com a Valquíria e o Clube de Leitura, e tem sido momentos maravilhosos poder participar das nossas rodas de conversa, e hoje em especial com o nosso intercâmbio. Professora Suellen was talking about this project, this organization called Pesca, it's a very wonderful program that they have working with teenagers and help them in various activities after school, right? The Valquíria after school, right? Mm-hmm. Okay, yeah. She's showing pictures of the kids from the Pesca organization. Então, vocês podem ver que a gente faz um piquenique, um pequeno piquenique. Eu costumo dizer que a gente precisa alimentar o corpo e a alma para receber toda essa discussão, fazer esse diálogo. Então, a gente costuma levar um bolo, refrigerante, um café, a professora de Janani leva uns pãezinhos de queijo e a gente divide ali e faz uma conversa sempre muito gostoso. Não está dando para fazer isso aqui virtualmente, esse piquenique, mas a gente costumava fazer isso, tá? She's saying that they also have piqueniques because she said that we have to feed the soul, not only the body, but the soul to discuss those topics. Not only the soul, but the body. She's saying that one of the things that they did is that they plant this tree called Baobá, which has a meaning for them and it was a simbólico moment. Nós também temos, né, uma ação com crianças, contação de histórias com autores também, né, de autoria negra, né, uma literatura negra para crianças de um projeto, né, social da cidade de Matão. E aí são alunos do projeto, né, do nosso clube, tá ali o João Vitor e outros estudantes que fizeram essa contação. Yeah, they also have this program for kids, little kids, storytelling, African-related topics that is also conducted by students. aqui a gente já no mundo virtual, né, a gente voltou com as nossas atividades na Semana da Diversidade, a gente realiza uma série de ações dentro do nosso campus, uma delas é a Semana da Diversidade, e nós lemos o perigo de uma história única da Shimamanda Adish. Lemos e discutimos, né, aqui algumas imagens, então é dessa maneira que a gente pretende divulgar, né, a gente faz levantamentos, dossiers, registros das nossas ações, né, isso fica registrado porque o projeto, ele é institucional, então a gente precisa ter o registro dessas ações, então é dessa maneira que a gente faz esses registros. professora Valkyrie está dizendo que um dos livros que eles discutiram é o perigo do perigo do perigo de uma história 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 que ela tem no YouTube TED Talk sobre isso também e ela mostrou algumas imagens. Essa também foi uma discussão que nós fizemos no livro da Djamila Ribeiro, é uma filósofa brasileira, pequeno manual antirracista, teve uma participação muito bacana, um livro com a fluidez que a gente leu e aprendeu as lições que a Djamila consegue trazer nesse livro para a gente. A gente teve também uma palestra dentro das ações com o professor Bruno Veras, ele é professor, na verdade, doutorando em História na York University em Toronto e ele fez uma conversa com a gente sobre matriz africana, experiências de escravidão e liberdade no mês passado. A professora Denise participou. Essa aqui, o Carlos está aí assistindo, Carlos Mores, aqui está mestrando em Química, na verdade, é mestrando em Ciências. Eles fizeram uma palestra sobre a socioquímica da Lei 10.639 da Sala de Aula Comunidade Científica. A Lei 10.639 é uma lei aqui no Brasil que definiu, instituiu a obrigatoriedade do ensino de história africana e afro-brasileira em todos os níveis da educação, desde a educação infantil até a pós-graduação. E a gente tem tentado mostrar que essa lei e a educação para as relações étnico-raciais é possível de ser feita para além das disciplinas de história, língua portuguesa, na química, na física, na matemática, também dá para trazer uma perspectiva afrocentrada, uma perspectiva referenciando o continente africano. Eu não vou te transler, vou traduzir isso porque isso é muito importante. ela está falando sobre esse momento que eles tinham a discussão sobre a lei em Brasil que foi a lei de 2003 dizendo que em todos os escolas de todos os grades eles tinham de teach africulture para crianças e crianças e em esse talk com os professores eles são professores em chemistry e ciência e eles estão discutindo como ensinando ciência e chemistry e outros temas na afrocentrada afrocentrada eu posso dizer isso? perspectiva na afrocentrada que é possível fazer isso além de história ou filosofia ou literatura ou literatura sim aqui é um sarau que nós fizemos aqui o professor Antônio Marcos professora Dinani Thaís Bruno Wagner Lilian a gente fez no fim de semana um sábado falei poesia música foi um momento de confraternização nesse período que a gente está vivendo e thank you Denise eu queria te agradecer novamente Denise vai todo esse trabalho de deixa eu stop aqui share todo esse trabalho de tradução né de ingresso das pessoas na sala eu aceito nesse desafio eu queria também ressaltar novamente a questão do uso da imagem a gente vai deixar no chat né no chat e nós também vamos né deixar uma pesquisa uma avaliação para que vocês né um survey de uma avaliação do encontro né se vocês puderem preencher será muito importante para a gente tá bem João quer fazer quer fazer uma fala João alguma coisa antes da gente passar para a Tanish é só se apresentar João nosso bolsista não tá conseguindo tá ouvindo João é isso me ouvem sim tá bom bom me apresentando um pouquinho eu sou João eu me candidatei há alguns meses atrás a vaga para bolsista do projeto Clube de Leitura Ubuntu eu tomei conhecimento do clube em algumas atividades que eles eles realizavam na escola e eu gostei bastante da iniciativa porque eu tinha começado a estudar para vestibulares durante a pandemia e eu encontrei alguns registros sobre o romantismo uma autora que chamava Maria Firmina dos Reis e ela foi a primeira escritora negra de romances do Brasil e quando a gente vai estudar o romantismo pelo menos o que é cobrado em vestibulares a gente não ouve falar dela e isso me causou um estranhamento esse estranhamento eu me questionei depois e pensei que ele não deveria ser recorrente em muitas pessoas em saber que o primeiro romance negro foi escrito por uma mulher aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a invisibilização esse processo esse processo de invisibilizamento que se tem com o povo negro aqui no Brasil que por mais que se tenha um mito de um de um como posso dizer de uma harmonia entre raças por o Brasil ser um país miscigenado a gente percebe que na prática isso acaba não acontecendo porque a gente tem muitos autores negros invisibilizados e o clube de leitura Ubuntu ele foca nesse ponto ele tenta trazer à tona esses autores que são invisíveis porque a gente entende que se uma causa é mostrada ela é ouvida então a gente tem que mostrar isso para ajudar a combater o racismo no Brasil que por mais que seja um racismo velado e escondido ele é existente conversando um tempo atrás com a Val ela me falou sobre um termo aquilombar-se e eu achei que é um termo assim que como ela mesma disse define bem o que o clube é que é um espaço de aprendizado e conhecimento compartilhado um espaço de um coletivo onde a gente está todo mundo junto por uma causa e considerando essas coisas assim eu me candidatei para essa bolsa fui selecionado tive essa honra e desde então eu tenho aprendido muito tenho gostado muito de participar e recomendo aos alunos do nosso campus que participem mais das atividades porque realmente são espaços assim de aprendizado e de discussões muito profundas é isso é lindo eu vou tentar falar um pouquinho do que você falou muita coisa né falei muito não mas muita coisa linda o João Vitor o Stockler a little bit about his experience um and when he first read the book that is the first romance novel written by a black person in Brazil and this person is was a woman and then he realized that he never saw those books in high school so he started become conscious of how invisible the history of black people is and he joined this program that professor Valqueria has now with the books in order to promote because it's a space where everybody is together with one cause and it's a way to also face and fight against racism and against the myth that Brazil doesn't have races that we are one people together so it's a space where we learn together and everybody is together with one purpose ah really she's saying that actually he's the student in high school the last year of high school not a graduate yet ok we have the two he's my student in middle and we have other students from high 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 undergraduate school and we have also professors and so it's people from the community right please can I ask I'm sorry so you talked about having high school and undergrad students can the high school student actually take like an undergrad course or do you have to wait until you get undergrad year to take college courses because I know here in the United States when you are senior or junior in high school you can take undergrad courses so can they do that or se eu entendi a questão né a gente eles no nosso no nosso campus nós temos o high school não sei como você vai explicar Denise mas é o ensino médio junto com o ensino técnico então eles saem com a formação do médio que os habilita a prestar vestibular nas universidades eles podem prestar o enem que é o nosso exame nacional mas eles podem fazer os dois de uma vez porque ela está falando se é não não primeiro termina o high school e depois pode entrar no ensino superior acho que é isso né Denise a gente conseguiu fazer a nossa apresentação eu fico muito feliz de todo mundo estar aqui todo mundo que conseguiu entrar e deixo com você para apresentar a Tanisha para as meninas fazerem a apresentação do livro Tanisha é minha estudante de português minha estudante querida que vai fazer a apresentação da autora né Tanisha ela vai fazer a apresentação em inglês né Tanisha eu vou passar I give you the floor vou passar a palavra para Tanisha ok alright so só uma coisa antes de você começar Tanisha Tanisha vai falar em português em inglês e depois a Gabriela vai falar em português ok so Angie Thomas was born on September 20 of 1988 she lived in Jackson Mississippi all her life and grew up in a neighborhood where she experienced multiple instances of gun violence beginning at a very young age when Angie Thomas was six years old she witnessed the shootout and this event led her mother to bring her to the library the next day her mother wanted to show her that there was more to the world than what she saw the other day and this is what inspired Angie Thomas to begin writing Angie Thomas attended Belhaven University in Mississippi and earned a Bachelor's of Fine Arts in Creative Writing The Hate U Give was her earned Angie Thomas six major awards and she was about 29 years old at that time of becoming a best selling author Thank you Thank you Tanisha Thank you Thank you Thank you Thank you So Angie Thomas nasceu em 20 de setembro de 1988 ela morou em Jackson Mississippi durante toda a sua vida e cresceu em um bairro onde passou por vários episódios de violência armada desde pequena Quando Angie Thomas tinha seis anos ela testemunou um tiro cheio Este evento levou sua mãe atrás dela para a biblioteca no dia seguinte Sua mãe queria mostrar a ela que há mais no mundo do que o que ela viu naquele dia Foi isso que inspirou Angie Thomas a começar a escrever Angie Thomas estudou na Belhaven University no Mississippi e se formou em Belas Artes em Redação Criativa The Hate You Give foi seu primeiro romance publicado em 2017 e ficou em primeiro lugar nos livros de capa dura para jovens adultos na primeira semana de seu lançamento The Hate You Gift também rendeu a Angie Thomas seis prêmios importantes Ela tinha cerca de 29 anos quando se tornou uma autora mais vendida Muito obrigada muito obrigada Graciela muito bem Então Valquira eu passo a palavra para você Nós costumamos sempre fazer isso nos nossos encontros alguém sempre responsável por apresentar a escritor o escritor e aí a gente abre para as considerações para os comentários para as experiências o livro é grande então a gente costuma ler livros menores porque a gente tem tentado estimular o gosto pela leitura então a gente combinou de ler metade do livro no nosso grupo mas a gente sabe que algumas pessoas não conseguiram mas eu acho que lendo o livro ouvindo nesse momento participar desse momento acho que dá para a gente trazer experiências experiências de vida e aproximar essas experiências entender o que a gente passa aqui no Brasil o que vocês passam o que vocês sentem o que vocês vivenciam aí nos Estados Unidos então esse é um momento em que está aberto de maneira sempre muito respeitosa a fala de todo mundo é sempre assim que acontecem os nossos encontros eu deixo aqui a fala aberta quem quiser se inscrever no chat ou estamos aqui com as câmeras abertas quem quiser levantar a mão e já começar a sua fala ok she's just saying that she's open up for any question or commentary about the book or personal experience and so she's just open up to anyone that wants to speak todo começo é assim né todo começo né todas as pessoas ficam com dificuldade de começar é eu começo eu não queria falar tanto né mas tá aqui o livro né eu não consegui assistir o filme eu sei que existe o filme tem alguns jovens do projeto pescar né Swellen vou chamar você Swellen aqui que assistiram que gostaram muito eu é uma leitura muito fluida né a gente faz e a gente é tomado por essa leitura é muito difícil né em vários momentos a gente não tem como não ler essa história e não pensar no Brasil na realidade né na violência policial contra a população negra no Brasil nas desigualdades né que a gente vivencia também aqui no Brasil pensar que nós somos aqui no Brasil a maioria da população né a população negra é a maioria e enfrentamos né tantos desafios e tantas dificuldades cotidianamente né o livro dela vem né me mostrar eu gostei demais enquanto professora porque é uma jovem né a personagem a estar é uma jovem adolescente do ensino médio eu sou professora no ensino médio também e professora no superior então é interessante ver né a maneira como uma jovem estadunidense está pensando né a sua vida se colocando é também é importante enquanto mãe né enquanto uma pessoa de outra geração está fazendo a leitura né tem várias coisas aqui pensando o ensino médio que eu fiquei curiosa de saber também das experiências de vocês acho que foi para quebrar o gelo tá bem vocês me ouvem sim como aqui está chovendo eu fui colocar o foninho que é para o som ficar melhor como a Val disse né pelo pescar a gente também teve alguns jovens que já haviam visto o filme antes da gente falar do livro esse filme já foi exibido aqui em rede nacional e alguns jovens já tinham essa experiência e eu também já tinha tido mas foi muito interessante a minha experiência com o filme quando eu comecei a ver a primeira vez nos na cena de violência né onde o jovem é assassinado eu parei falei não não quero ver esse filme mexeu muito comigo foi um momento ali que me deixou muito desconfortável e eu falei ai não não quero ver esse filme no outro momento eu retomei e falei não vamos ver até o final fiquei curiosa quero ver a história e depois eu fui ler o livro e eu o que mais me tocou assim né com relação à história foi ver que essa cena dos pais orientando seus filhos né com relação a como se portar numa situação de abordagem policial não acontece somente no livro né eu me lembrei de outros outras situações dois seriados que eu já tinha visto um que o Will Smith protagoniza que aqui no Brasil chama o maluco no pedaço um outro também muito famoso que é o Grey's Anatomy onde os personagens também falam dessa mesma situação de pais orientando seus filhos em como proceder numa abordagem policial e não é uma situação muito diferente da do Brasil os meus jovens aqui que estão aqui conosco hoje que já foram de turmas anteriores também relatam essa situação também aqui no Brasil de ser abordado por policial simplesmente por estar andando na rua a questão do estereótipo bater o olho ter uma visão e já julgar né e o quanto isso mexe com uma criança a cena das crianças muito pequenininhas e como ensiná-los isso e foi pra mim uma parte que me chamou muito a atenção So, Ellen dizendo que quando ela começou a assistir a movie na parte onde o policial matou o jovem ela ela stopped e não conseguiu mais porque ela pensava que era muito para ela mas depois ela assistiu o resto do filme e então ela percebeu que a história da movie ela tinha seen a história em outros americanos como Grey's Anatomy e Will Smith na série e que ela também percebeu que essa história foi contada por seus próprios estudantes que disseram que eles foram parados na rua policial que eles pararam porque eles são negros o processo é um estereótipo que eles têm um julgamento só porque a pessoa é negrosa sim Bom, vou seguir então aí Eu queria falar um pouco da importância da literatura eu já comentei em outros encontros eu nunca sofri preconceito racial e é nesse momento que eu acho que a literatura é importante para nós porque como nesse livro a Star é uma menina negra o fato da gente ler e a história sendo contada em primeira pessoa a literatura faz essa mágica da gente se colocar no lugar do outro então a gente consegue sentir o que a personagem está sentindo passar por tudo que ela passou e isso acho que é fundamental para todos para vivermos em sociedade a gente precisa dessa empatia precisamos nos colocar no lugar do outro tentar compreender o que o outro está sentindo para conviver em paz então eu acho que eu queria falar um pouco dessa questão da contribuição que a literatura traz para nossa vida em sociedade professora Gijani Genani Genani she's saying she's talking about the importance of literature to understand the other she has mentioned the main star who is a black girl and the story in the book is told from the first person and because of that it helps us to feel what she's feeling to be in her place and create empathy for her and she she says that the books can help us to understand what the other is going through and contribute to create a better a better world posso? sim boa tarde a todos eu sou Lilian sou professora cantora é uma mulher negra de 40 anos e com essa história a Diana me falou que ela nunca sofreu racismo e eu já venho por um outro viés por um outro lado a minha a minha história com relação às literaturas que a gente tem as leituras que a gente tem feito no grupo é muito vai de encontro com a vida né é os livros são como é uma exposição de alguns momentos que eu já passei né então pensando nesse livro né o ódio que você semeia é uma jovem de 16 anos eu voltei no tempo né voltei em algum tempo aí da adolescência e que algumas coisas eu passei na escola nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre esse momento assim então como que é a vida do jovem negro vamos pensar Brasil mas a gente acho que pode expandir pro né pra vários outros lugares escola então quando eu era criança na escola bullying com certeza passei por bullying né de palavras que incomodavam que chateavam e uma coisa que eu achei muito interessante no livro é a questão da escolha né que a Star podia diante da morte do amigo ela poderia se calar ou lutar né diante do acontecido ali e por muito tempo eu aprendi a ser uma pessoa calada eu aprendi isso eu não falava as coisas aconteciam e não sabia falar então no encontro passado eu até falei é uma coisa muito recente na minha vida até mesmo participar de um grupo e poder falar do que eu já passei ou do que eu passo né em relação a amigos racistas tive e tenho porque o racismo é é é uma construção que a que a sociedade ainda não muita gente não se tocou que vive nisso né que reflete isso que projeta isso é então hoje eu sou uma pessoa adulta com amigos adultos mas que em alguns momentos eu preciso chegar nesses amigos e dizer olha você teve um você praticou o racismo e a pessoa se assusta porque às vezes ela não tem noção do que ela tá fazendo né é e na adolescência assim uma das coisas que mais me marcaram uma das coisas que eu viro e mexo comento com com as pessoas é a questão da invisibilidade que o João falou é então oitava série 14 anos festa com os colegas aqui no Brasil a gente tinha naquela época não sei como que tá hoje mas a gente tinha aquelas danças que dançavam juntinho né colegas e os meninos escolhiam né a parceira pra dançar eu nunca era escolhida né nunca era escolhida e se fosse escolhida eu era a última a ser escolhida e ficava eu e mais uma amiga e essa amiga sempre falava olha se não ninguém chamar a Lilian eu também não vou então tinha aquela coisa meio solidária mas muito difícil de passar né e a última coisa que eu tenho pra falar de experiências minhas que não são experiências fáceis mas talvez importantes de serem faladas como eu falei sou professora trabalho aqui em Matão e trabalho em Araraquara e já teve momento de eu tá indo trabalhar encontrar com pessoas que eu não conheço e a pessoa falar bom dia bom dia atendo pro trabalho atendo pro trabalho você é empregada doméstica simplesmente ninguém perguntou o que você faz onde você trabalha não teve essa pergunta e também não estou dizendo essa profissão não tô diminuindo a profissão minha mãe é empregada doméstica e foi a vida toda mas eu tô dizendo como estereótipo a cor o cabelo a figura a sociedade simplesmente taxa a gente por uma profissão ou outra então eu queria só falar isso como experiência mesmo é uma volta no tempo vários livros desses que a gente tá lendo e é isso obrigada muito obrigada muito lindo o que você falou muito forte eu vou tentar traduzir importante para eles eu vou tentar traduzir o que você falou Lilian é 40 anos e ela falou sobre a vida as coisas que ela queria compartilhar e ela disse que ela disse que que o livro que eles têm escrito em esse club têm ela muito porque ela faz ela ela voltar e pensar sobre a vida as coisas que ela vive em sua vida então essa book especificamente fez ela ir ela quando ela era na high school e coisas que ela ela em high school para for instance quando as coisas que aconteceu ela também aconteceu para outras Black pessoas Black young pessoas em high school elementary school ela talked about bullying for instance words que ela que affecte ela que bother ela e e ela disse que ela que ela era ela era que que ela era quieto e ela ela aprende a vida e ela vida ela quieto mas agora ela aprende a falar e express herself um so for instance she gave an example that she lives racism in her life and she said that she has friends that are racist racists and that sometimes she comes to the person and she says oh what you did or what you said is a racist and then the person is sometimes very surprised he or she doesn't realize that what he or she have said is a is a racist racist act so she talks about invisibility and then she mentioned when she was in eighth grade 14 years old they have in brazil dance in school and at that time the boys would choose who they want to dance and she was always left behind she was always the last one that nobody would call her to dance uh or if she was or if she or she was the last one uh to be called now she's a teacher uh and she told the story that she was at the bus stop and people start talking how are you good morning just like small talk and then people say to her are you and then she says i'm going to work and then people say are you a maid are you a cleaning lady and without asking her what is your job they prejudge that and she's saying that uh it's not that the the being a maid or a cleaning lady is diminishing you because her mother is a maid but the fact that how the stereotype is there that people make that association immediately without even thinking about other that she could be in another job yeah so it was very powerful what she said okay anything you want to add alquíria can i can i share something yes carla please um so first of all i just want to say thank you to everyone for sharing your story and everything um i i don't know if i speak for other african kids living in the united states but for someone who was born in bisau and grew up in senegal west africa i feel like i didn't know what racism was in a sense that i didn't experience racism i didn't you know go to school with people that was racist because everything back home everyone back home was the same we looked the same we didn't know what that was so i grew up learning about because it's an african country i grew up learning about um my my people's history my people's um what they did the culture and everything um if it were if we were to learn um anything that anything else that has to do with like european it has to be like french because we grew up speaking french because it was a colonized um uh it was a country colonized by french that was the only time we would you know learn about um the european um culture or history but i feel like since i moved to the united states it was kind of a smack in the face that you know wake up you're no longer in you're no longer in and and in senegal you're not living in a country where racism is really really like really strong um if someone is being you know someone's acting towards you in a way you usually like back home i would just say like oh the person is probably having a tough day or whatever but now in the united states i always question is the person just being mean for no reason or is the person actually being racist towards me so there's always that question in the back of my head and i feel like yeah i i i didn't know what it was um i feel like i've since i moved here for what four years now i've experienced more racism 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 i've learned more of um what it was i've seen more of it than i've seen my whole life since i know born and grew up in north africa so there's always you don't you don't really know what he what it is when you're living in a community where everyone looks like you you know everyone learned the same thing about your history and all that and then when you move to a whole different country um it's a new experience new culture it's a new environment so you have to adapt to whatever is it it's going on i didn't i feel like i didn't have to i didn't have the talk when i was back home because it wasn't necessary i didn't have to worry about you know walking walking at night and being you know scared not having a hoodie on or stuff like that i didn't my cousins didn't have to worry about you know driving at night or being stopped or getting killed for you know stuff like that so yeah it's 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 an awakening living in the united states thank you thank you thank you thank you carla well let's see if i can translate uh uh much of what you said uh carla is uh carla é começou agradecendo a todos né por estar aqui por pelas histórias é she que nasceu em guineb sal e cresceu em sinegal então a vida inteira dela foi dentro de comunidades negras e ela não conheceu racismo porque nessas comunidades ela ela aprendeu a história a cultura da 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 daquelas comunidades e ela cresceu sem saber o que que era que que era racismo mas desde que ela mudou para o estados unidos cala você mudou para os estados unidos faz quanto tempo how long have you moved to the united states um it's been four years now four years yeah então quatro anos atrás ela mudou para os estados unidos e ela usou uma expressão que foi como um tapa na cara é uma expressão que ela usou que o racismo aqui é muito forte foi aqui que ela aprendeu o que que era o racismo é então por exemplo é quando no país dela se alguém tinha alguma atitude mais forte ela pensava ou essa pessoa teve um dia ruim mas nos estados unidos e alguém tem uma atitude forte com relação a ela ela sempre pensa que alguma coisa relacionada com racismo então racismo tá sempre sim na na cabeça dela é então ela aprendeu isso nos estados unidos é então por exemplo é de né quando ela tava no Guiné-Bissau ou Senegal caminhar à noite é usar um né que é um capuz né nunca foi problema viajar à noite e agora ela eles têm que ficar preocupado ela ela fica preocupada os amigos dela ficam preocupada com isso e então só para falar que o Guiné-Bissau fala português né então Carla a família da Carla fala português a Carla também né só para lembrar né porque sim eu fiquei é gostei muito dessa dessas falas de todos vocês e essa fala da Carla se relaciona com comentário que eu deixei aqui no no box é eu senti as relações de racismo né elas são muito presente no Brasil também é tanto é que causa uma certa confusão eu acho que para quem é de fora eu tenho amigas que são é a gente não tá ouvindo parece que tem acho que alguém ligou o microfone é deixa eu ver se eu descobri Tatiana né Tatiana Oliveira Oi Tatiana você tá com seu microfone aberto eu vou fechar o microfone dela eu posso fechar peraí um pouquinho ela fechou ok ótimo tá desculpe não tem problema essas duas amigas a minha amiga do Egito tem uma cor de pele parecida comigo uma fisionomia parecida comigo e a minha amiga do da Nigéria tem uma fisionomia parecida com a da Carla por exemplo e elas vieram para para São Paulo fazer um curso e elas ficaram muito surpresas quando eu disse que eu sofro racismo no Brasil porque para essa minha amiga do Egito e para essas duas pessoas eu não era nem negra e no Brasil eu sou no Brasil eu eu sou uma pessoa que é identificada como a Lilian disse com a pessoa que espera-se que seja empregada doméstica no máximo é isso me chamou um pouco atenção no livro é que são várias nuances de um mesmo problema né e eu acho que o contexto vai dizer o contexto o contexto e a história né vão dizer muito disso eu fiquei com a impressão de que no livro a estar conta alguns momentos da vivência familiar dela que ressaltam que apesar de todo aquele contexto eles têm muito orgulho da cultura negra né internamente existe um um orgulho grande né uma um esforço para se manter esse orgulho da cultura negra e no Brasil isso pelo menos na minha experiência eu não posso falar por todo mundo mas na minha experiência e talvez um pouco também de conhecimento da história mostra que não né a gente por muito tempo até muito recentemente a gente tem se esforçou em quando a sociedade brasileira se esforçou para pagar a cultura negra é eu não cresci com orgulho da minha da minha cultura e eu por exemplo não conheço né na minha escola eu não tinha nenhum conhecimento sobre a influência da cultura negra no Brasil é isso tá diferente hoje eu tenho que dizer a gente tá tentando mudar hoje né eu sou professora hoje assim como a aval a gente tá tentando mudar a gente tem legislação para isso mas não não tem né então essa essa diferença de cultura me deixou até com uma certa nostalgia sabe uma nostalgia de uma coisa que eu não vivi é que eu não tenho não tenho essa essa ligação familiar com a cultura negra sabe é achei isso bem bonito do livro eram as partes que eu mais gostava e e e eu senti falta de não ter isso né não ter isso na minha vivência familiar de não ter isso na minha vivência escolar e por outro lado eu vejo isso como eu vejo com muito prazer que as minhas alunas hoje tem é aos poucos mas elas têm então é legal ver a mudança muito legal muito legal fernanda é i i'm going to try to translate as always like so strong stories só um segundo denis esqueceu de dizer que ela é professora de biologia é doutora em biologia professora também no instituto federal agora no campus registro né fer ok ok so fernanda is a professor a phd in chemistry ecologia ecologia ecology ok ok então fernanda as she start talking about about two friends that she has one is from egyptian the one is for nigeria and she said that the one is from egyptian has a skin color that is similar to hairs and the person on the nigeria has a skin color that's similar to color and she said that she told his friend from egyptian that she suffers racism in brazil and this friend from egyptian was very surprised because she thought she would not suffer racism in brazil but she said that in brazil she's a she's identified as a black woman and she suffered the same prejudice that you know other people that maybe have a different skin color also suffers and she said that she said that in the book the star the character of the book tells the story of her own family in the book and how proud she is of her own family and the history and in her own experience and also in the history of brazil the society has tried to do has made an effort to erase black culture and for instance when she was in school in high school she never said anything about the african brazilian culture and now uh they are trying to change that she is trying to change that as a professor as well uh but when she read the book she felt the nostalgia of of something that she never lived uh that those parts in which the character of the book was proud of herself and her culture was the part the parts of the book that she liked the most and uh something that she feel she miss a lot in brazilian culture but she said that she also has some students that are are trying to change this denise deixa eu só antes de alguém entrar na discussão eu postei no nosso chat o link do survey então quem puder responder né uma pequena avaliação para gente ter uma ideia do que vocês acharam né uma perspectiva de futuro por favor tá tá no chat e eu também vou começar a digitar no meu computador e se eu fizer muito barulho e vocês me falam tá bom porque é porque eu digitando eu vou ser mais rápida do que escrevendo à mão i'll share um so i personally grew up in queens which is in new york city and um it's a very diverse like city and so i feel like i never really experienced times where people were like um discriminating against me like because of my race however when i came to albany for college albany itself i don't think is a racist city i think more so it's like in a college or university kind of culture there's so many people coming from so many different places that might be um places in which like they don't really like communicate or like interact with people who look different from them so they have that they have trouble because they might have views that aren't very um i guess like inclusive of all people from all different places and so like that's when i really feel like i experienced times where people were possibly racist towards me or just uh would discriminate against me and but they wouldn't know any better and they would think like the things that they would say weren't like insulting or like rude um and so that's why i feel like someone else said it like that they like to like educate their friends where they see like it best fit like they'll say hey um what you said wasn't very nice and that was like hard for me to do my freshman year when my roommates were very rude to me like based on my hair um and like them just not understanding it and being very like rude and like saying things such as like are you gonna go outside like that and it would be like wait like it would be like hairstyles that were totally normal to me and stuff like that um yeah and also somebody else was saying that like the the movie was pretty hard to watch and i did watch the movie as well i didn't get to read the book um and i know that like me and my friends nowadays um us being in college like we do talk pretty often me and my friends who are also um black most of them and we talk about like how much fear and like i guess like how scary it could be when we either get pulled over or just the thought of being pulled over and i personally had a friend who like said like she couldn't stop crying when she was like pulled over just because she was just so scared and like the police officer like like just like followed her like afterwards and didn't give her a ticket or anything but she said like hey like i'm worried about you because you're like hysterically crying and i want to make sure you're okay because like i don't mean to like scare you but like she said she just couldn't and it was just so like i guess like natural like so like subconscious like the fact that she was so fearful so it's something that i think we all experience like um i can't say we all i'll just have to talk for myself but it is something that is like going on and it's not everywhere that you might like prominently see it but it's something that definitely is like either behind closed doors or just kind of half there so yeah Idasca ela não não acha que viveu nada muito forte de racismo lá mas quando ela mudou para cá paraistani morando no campus experience here ela experienciou situações, ela fala que aqui tem pessoas de muitos lugares, lugares diferentes, e pessoas que têm visões diferentes. Então, ela viu situações que as pessoas diziam coisas para ela, eram rudes, e ela acha que eles deveriam se educar mais. Então, ela comentou que alguém falou, que fala para a pessoa, você cometeu um ato de racismo, para ela é mais difícil fazer isso. E ela não entende por que as pessoas fazem isso, ela comentou de uma situação que alguém falou sobre o cabelo dela, falou algumas palavras sobre o cabelo dela. Ela disse que ela viu o filme, e que ela comentou sobre ela e as amigas dela que têm muito medo de ser, de quando o policial manda parar o carro. E ela falou que uma vez aconteceu de o policial mandar parar o carro, e a amiga dela só começou a chorar. Começou a chorar de medo, que ela estava com medo. Mas aí, o policial falou para ela, não, não precisa ficar com medo, a gente não está aqui para... Acalmou ela. Então, ela acha que é uma coisa que acontece, talvez não seja em todo lugar, mas é uma coisa que acontece. Olá, eu sou o Wagner, e eu gostaria de falar que, assim como a Tanisha teve esse sentimento, ela dividiu conosco essa experiência, eu no filme já... Filme não, no livro já me identifiquei quando fica evidente um protocolo que deve ser realizado quando você sai de casa em relação aos policiais. E esse sentimento de ter receio com os policiais, mesmo eu sendo um professor, mesmo eu já tendo passado dos 20, 30 anos, ainda tenho muito receio que a gente saia à noite, então, porque a gente não sabe como que as pessoas, como o outro vai nos enxergar, né? Então, não é só na região que a Tanisha vive agora, mas aqui no Brasil é muito complicado. O livro também me fez pensar em alguns aspectos em relação às realidades, então a gente vê diferentes realidades ali, né? Então, a Star, ela sofre porque ela tem uma persona, ela tem uma imagem em relação à escola, que ela, como negra, faz parte, mas o CEP dela, né? Onde ela mora é uma outra realidade e que também é diferente da outra realidade paralela do Seven, do primeiro casamento do pai. E acho que é muito interessante essa relação que é descrita, o livro é muito bem escrito, a tradução ficou muito boa porque acho que você consegue visualizar as imagens e aí você se identifica muito com as personagens e aí você vê a riqueza desses personagens que situam a condição do negro em diferentes espaços, sendo que um problema é muito maior e que, de fato, merece reflexão e que não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Então, eu ainda vou assistir ao filme, mas no livro eu acho que, de fato, representa muito uma realidade que não só quando ele foi escrito precisa ser refletida, revisitada e discutida em relação às autoridades para que não tenha mais, que não haja mais esse medo de sair de casa, de ser parado e ter o protocolo de deixar as mãos visíveis e tudo mais. Então, a minha mãe, durante muito tempo, falou assim, não encara policial. Então, isso até hoje. Então, se eu saio na rua, eu não encaro policial. Então, quer falar comigo? Converso, não faço movimentos bruscos, que é algo que realmente eu também fui ensinado. Então, o livro acaba sendo um espelho da minha vivência na juventude que repercutiu por todo esse tempo ainda na condição de professor. E isso deve ser mudar. Então, o livro é riquíssimo, é fantástico, eu gostei bastante. Muito obrigada, Wagner. Wagner, ele disse que, como Tanisha mencionou, ele também identificou com o livro, que há esse protocolo que eles têm que ir a partir quando eles veem policiais. E mesmo que ele é older e ele é professor, ele ainda é medo de ir embora porque eles não conhecem como as outras pessoas vão ver elas. Então, ele diz que não é só Tanisha, mas eles também vivem isso. Ele também mencionou que o livro, ela vive em... tem duas realidades, porque ela vive em a Black e a white comunidade, então é muito interessante a relação entre esses dois mundos. e ele diz que o livro representa a realidade que ele acha que deve ser revisado e discutido com as autoridades, então, não é repetido. E ele aprende com a mãe, que ele disse quando ele era jovem, que ele não pode enfrentar policiais, não pode enfrentar policiais, não pode enfrentar policiais, seja, não pode afinar Don't make sudden movements. And he likes the book a lot. And he's a professor with us. The federal university. Wonderful. Has alguém que compartilhar? João, Evelyn. Elisângela, eu vou ficar chamando os nomes. Quem quiser. Estudantes da Denise. Quiserem tentar em português. Fiquem à vontade. Elisa aí também. Oi, irmão. Posso falar? Então, eu falei que ia ficar quietinha. Eu sou uma mulher branca. Vim da capital. Não sou do interior. E eu vi muito acontecer, assim, violência policial com amigos meus. Eu estudei em escola pública em São Paulo. Porém, não tão forte como no livro, é claro, né? Não era tão pesado, assim, pelo menos no círculo onde eu frequentava. Mas, em relação ao livro, assim, é claro, vocês já comentaram, mas o que mais me chocou, é claro, a cena do assassinato dele e da mudança dela de perspectiva de vida e de imposição dela com a sociedade. Isso, claro, isso, claro, isso me chamou atenção, mas a cena que mais pegou foi a do pai ensinando a conversa do pai ensinando eles a se portar, né? É terrível, é terrível, são coisas que nós, pessoas brancas, jamais, jamais eu sentaria com a minha filha hoje e falaria e conversaria, assim. Então, não é minha realidade, por isso me chocou e me fez sair um pouco da bolha, né? Da minha bolha branca e privilegiada. Então, assim, esse grupo e o Instituto Federal está me trazendo muitas visões, muitas lições de vida que são indescritíveis, que eu talvez jamais viveria isso, né? Jamais veria isso na minha pele. Então, eu agradeço muito. Um beijo para todos. Muito obrigada. Então, Evelyn, Evelyn said that she is a white person from the capital, and she has seen violence, police violence with friends of hers, but not as strong as in the book, not as heavy as in the book. And in relation to the book, the thing that most shocked her is the conversation that the father had with the children, with their children, how to behave. And she said that as a white person, who would never have to have to talk, for instance, she would never sit down with her daughter and talk about that. So, that shocked her a lot and made her think a little bit better, more, and leave that bubble, that the white and privileged bubble, like the words that she used. And she said that this group is helping her to rethink her thinking about her world. And she said that she would never sit down with her daughter and talk about 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 her daughter. And she said that she would never sit down with her daughter and talk about her daughter and talk about her daughter and talk about her daughter. de Janeiro também, como professora de Sociologia, né, num outro centro federal, uma escola que tem 100 anos de existência, né, e lá eu trabalho num programa de relações étnico-raciais, né, ainda. Eu estou recentemente, recém-chegada, tem dois meses que eu consegui uma, aqui a gente fala como redistribuição, mas é uma transferência, né, Denise, eu troquei com um outro empreendedor, que era do Rio, e eu vim pra São Paulo, nós fizemos uma troca. Então, eu estou há dois meses trabalhando no Instituto Federal, por essa questão remota também, né, mas, enfim, só pra dizer um pouco desse lugar meu de fala, né, sou, muito embora seja, né, eu falei que eu sou da capital, eu sou da periferia de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e, então, toda a minha infância, adolescência, eu convivi, né, nesse espaço periférico, minha mãe também trabalhou muitos anos como empregada doméstica, né, minha mãe é migrante nordestina, assim como meu pai, e uma coisa, assim, que tanto no livro, né, quanto nos relatos, aqui nos testemunhos, né, e no impacto, né, que eu estou ouvindo, né, o grupo comentar, essa questão dos ensinamentos, né, de como se portar. Então, eu me recordo que a minha mãe sempre me chamou atenção em relação a um tipo de conduta, que era também uma conduta sexual, né, que eu, como menina negra, né, tinha que ter, né, a maneira como eu deveria me portar, né, como eu deveria me apresentar, apresentar o corpo, enfim, e eu acho que isso está, de certa forma, também colocado no livro, né, com a Star, né, talvez não de uma maneira tão explícita, né, como essa narrativa de, olha, você vai ser abordado pela polícia, porque isso, pelo menos na nossa, no Brasil, a gente tem isso muito forte com os meninos negros, né, mas é isso, as mães, né, e aí a gente, não só como filha, mas aí como mães posteriormente, né, eu já vi muitos relatos de mulheres negras que têm filhos homens dizerem que elas, a primeira coisa que elas falam para os filhos antes de sair de casa é, você está com o seu documento, você pegou a sua carteira, né, porque caso haja uma abordagem, né, essa coisa dos documentos, né, então você tem várias narrativas da questão do documento, porque a primeira forma de abordagem que a polícia, né, você vai sair de carro, cadê o documento do carro, cadê seu documento, né, para onde você vai, quem é você, então toda essa abordagem policial, ela é algo que é constantemente percebida e transmitida, né, isso já está, é uma prática na população negra, então é mais assim um comentário mesmo no sentido do que vocês já vêm falando, né, e isso que eu lembrei, né, dessa coisa que a minha mãe falava como é que eu tinha que me portar em relação aos meninos, enfim, porque a mulher negra, ela é potencial vítima de estupro, né, é horrível a gente falar isso, todas as mulheres, né, numa sociedade sexista, machista como a nossa, e mesmo pessoas que não têm uma, não estão enquadradas na normatividade, né, do ponto de vista sexual, mas as meninas negras, eu me lembro muito da minha mãe tentando me dizer como, né, minimizar esse risco, é algo grave que a gente nem sempre presta atenção. E, assim, só a título de comentário, né, que eu queria fazer, e aí acho que foi a Djenane que comentou, que é algo que eu também fico muito pensando, é essa questão de como a população negra vem historicamente comunicando sobre o racismo nos seus fazeres artísticos, né, então, esse livro é um exemplo muito forte, né, mas a população negra, ela vem falando dessas situações sempre, desde sempre, né, então, a música negra, se a gente for pensar o próprio blues, né, como, como estilo é péssimo, mas, assim, como fruto até desse contexto racista, no contexto estadunidense, é um relato, né, é um relato dessa condição, e por isso que a gente fala que é resistência, né, porque a gente também está ao mesmo tempo combatendo, né, essa, ao ter consciência dessas violências, nós estamos o tempo todo reagindo, então, eu queria, assim, só pensar, né, como esse também é um livro, como a literatura, a música, né, as práticas artísticas para a população negra, é claro que não é só isso, mas elas passam historicamente, né, por essa transmissão, não só para a população negra entre ela, mas também para a sociedade, né, e na medida em que a gente lê mais autoras e autores negros, que a gente tem mais contato, uma vez que eles não são, hegemônicos, né, digamos assim, nós vamos nos apercebendo e se chocando quando não somos negros ou quando não temos o contato com essa realidade, né, então é só isso que eu queria comentar, obrigada. Muito obrigada, professora Elisângela. Então, Elisângela é uma professora em sociologia e ela explica que ela foi nascida em São Paulo, mas ela trabalha em Rio e ela trabalha em um ético-racial program, e por o passado dois meses ela se exchanged, tinha uma posição com outra professora, e ela está em São Paulo e a outra professora é em Rio. Ela disse que ela grew up em poor neighborhoods e ela sempre vive em poor neighborhoods. Ela trabalhou como a mãe também também trabalha trabalha como a mãe e ela trabalha também ela trabalha em nascimento e ela estava falando sobre como a mulher e ela disse que ela tinha conversas com ela quando ela era era como a mulher a mulher que se comporta e tinha sexual connotação que ela deveria fazer em uma maneira como ela deveria apresentar seu corpo. Ela disse que no livro, há um pouco sobre isso também, com a star. E ela disse que para os homens, é uma questão de uma abordagem de polícia. É muito forte para os homens. E é muito comum para os homens, para os homens, dizem que você tem seu documento, você tem seu license, porque há uma narrativa sobre a documento. É a primeira coisa que o policial vai perguntar, onde você vai, quem você é, então você precisa de documento. E isso é um praxe que acontece na da comunidade de Black. E disse que uma mulher branca é uma potente vítima do crime. E ela disse que é terrível de dizer isso. Mas as mãos, as pessoas, Talkam com os homens, danças à sua filha, Dizem para a homens eles para minimizar esse risco. She also made a commentary on Dejanina's commentary about the question about art and how the black community has talked about the history of racism through art. She mentioned the blues, which is a fruit of the racism, the context of racism, and she says that this is also a way to show resistance because when we have contact with the art, like literature, for instance, we have contacts with this type of violence, and then we react to it. The more we read about what black authors have written, the more we become aware of that, and it shocks us and makes us become aware of that. Thank you. Thank you. Thank you, Liz. A gente já está 18h38, acho que vamos encaminhando para o final, não é? É. As pessoas permaneceram aqui, olha que bom, né? A gente ainda tem mais um tempinho, se mais alguém quiser se lançar aí na discussão. Eu queria, na verdade, colocar uma pergunta para os seus alunos, né? Ok. Se essas falas nossas aqui, né, de várias mulheres negras, brancas, né, de homens também, João ali, qual que era a imagem que eles tinham, qual a imagem que eles têm do Brasil, né, da questão da população negra do Brasil, qual a imagem que eles tinham e se o que a gente disse mudou essa perspectiva. Mudou essa visão. Mm-hmm. She's saying that we are now going towards the end of our meeting, but she would like to ask a question to you guys, my students. What image do you have about the Brazilians, né, the black Brazilians, and if this conversation that we are having now somehow change that? Yeah. If you want to say anything about that. Yeah. So, because I was born in Bissau, I used to go to Bissau for vacation, and I used to watch a lot of novellas, like Brazilian novellas and all that. And they always picture have this like, you know, colorful country, nice looking people. It's always like happy, joyful and all that. And I feel like having this conversation today kind of gives you another perspective of things that don't show you on TV or things that don't show you in like the reality of it, basically. Thank you, Carla. She said that she grew up seeing some soap operas, and you always have that feeling that it's Brazil is colorful, happy. She said that she grew up seeing some novels when she grew up, and she said that she grew up seeing some novels when she grew up and that she had that vision that the Brazil was colorido, she had joy, very happy. And this conversation has shown that it's not so well and that it's giving a vision of what is the reality. I think that's it, right, Denise? We brought up the survey. If you could fill it, if you could fill it, if you could fill it, if you could fill it now. But please, please open the link for us to have a idea of how our meeting was. Thank you so much. Thank you very 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 much. And a good day. Yes. I've got a big gratitude with the team. I've wanted to let's say that we're really interested inMVIC. We're interested in the same way. We have people from the firm, not sure. They've got people from the federal community, but a lot of cathedrons of the Peugeotfします. do Ito também, outras cidades, e a ideia é que a gente possa fazer esse contato, romper com preconceitos, como a Carla disse, que não tinha essa ideia, então é muito bacana a gente poder mostrar outros lados, existem vários lados, trazer essa perspectiva aqui nessa discussão. Eu acredito que a gente, que o nosso encontro foi extremamente bem sucedido, muito feliz mesmo, só tenho a agradecer, agradecer a Denise por esse trabalho de tradução, a gente estava preocupada como é que seria, se deixaria fluido ou não, e eu acho que funcionou de maneira primorosa, Denise, muito obrigada. Aos poucos, a gente vai ficando mais à vontade para vocês falarem português, a gente aqui falar inglês, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, mas foi um primeiro encontro nosso, então a gente precisa construir uma confiança ainda. mas... eu vou traduzir isso um pouco para eles. aqui, ela disse que essa é a primeira reunião, que a gente deveir ter mais mais reuniões no futuro e é uma forma de romper com prejuízo e ver outros lados e manter nossa conversa e eu vou agradecer ela agora. Então, Valkyria, eu também quero agradecer você, agradecer aos meus estudantes de português, muito obrigada por estarem aqui e a todo mundo, esse encontro é maravilhoso, eu fico até meio sem palavras de saber agradecer, mas a todo mundo, a conhecer também, para mim está sendo assim, não só para os alunos, mas para mim também, o conhecimento de o que é o Brasil agora, eu tenho 19 anos que moro nos Estados Unidos, muito envolvida com outras coisas, a gente acaba se afastando um pouco, então eu espero que a gente sim tenha outros encontros, eu acho que vai ser muito bom, muito obrigada a todos. Agradeço a todos os presentes, integrantes do clube, professores, professoras, alunos que estão aqui também do Instituto Federal, sei que alguns não conseguiram falar, mas eu acho que foi uma tarde aqui, noite, que já está noite aqui, de bastante aprendizado e fica o convite para vocês, né, verem as nossas redes sociais, a gente vai aqui, sei que vocês logo vão entrar de férias, né, Denise, mas fica o convite para participar das nossas ações também, lembrar de novo da autorização, que a gente vai usar esse vídeo, vai colocar no Instituto, no site do Instituto Federal, para que outras pessoas tenham, né, acesso, é algo pioneiro que a gente está fazendo no nosso campus, né, essa maneira de fazer uma internacionalização, então estou muito contente que vocês, né, tenham participado com a gente. O último pedido era que quem puder abrir as câmeras para a gente fazer um print, né? She's saying that if you guys who want to open the camera, to put the camera on, so she's going to take a picture of us. Aí, Jailson, Luciane, nossa coordenadora da Licenciatura em Química, lá, quem mais? Vou fazer, peraí. Eu vou fazer daqui também. Faz. Deixa eu ver a outra parte. Smile, people! Smile, people! Você fez? Deixa eu ver a outra página aqui. Só um minutinho, gente. Aí, nossa, quanta gente! Que bom! Pronto. Pronto. É isso, então. Fotos feitas. Ok, eu vou...